Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal PR Games, trazendo aqui pra vocês, rapaziada, a minha personalização da skinzinha Maya, tá? No estilo aí, sombrio, tá, galera? Pessoal, antes de eu começar aqui a mostrar pra vocês, rapaziada, como que eu fiz toda a personalização, eu peço por gentileza pra você deixar o seu like e ajudar também compartilhando com os amigos e também, se puder, através das redes sociais, tá ok, galera? Bom, guys, é o seguinte, vocês vão estar aqui na aba Passe de Batalha, tá? Lembrando que pra fazer essa personalização tem que ser do capítulo 2, temporada 2 de Fortnite, tá? E, rapaziada, então vocês vão vir aqui em cofre de aprimoramento, tá? No canto superior direito, e aí vocês vão entrar aqui, tá ok? Aqui é pra poder construir a sua Maya, né? Então, pra personalizar ela da forma que vocês querem, tá ok? Então, vamos lá, rapaziada, eu vou estar compartilhando aí com vocês essa personalização, tá? Que eu considero sombria, tá? Eu achei que ficou bem da hora mesmo, então eu resolvi estar trazendo aqui pra vocês. Vamos lá, então, eu vou mostrar como que vocês vão colocar cada uma delas, tá, galera? Rapaziada, aqui em estilo de cabelo vocês não vão mexer, tá? Vocês vão deixar exatamente dessa forma. Em tatuagens, galera, vocês vão colocar o quarto estilo aqui, ok? Vamos colocar aqui o quarto estilo, tá? Bem louca essa tatuagem. Então, vamos voltando. Vamos aqui pra mangas, galera. A gente vai colocar o segundo estilo, tá? Que é de manga comprida aqui, tá? Bem legalzinho. Bem top, né, rapaziada? Então, vamos aqui pro estilo... É, vamos pra botas, né? Botas a gente não vai mexer, tá, galera? A gente vai deixar o primeiro mesmo, tá, rapaziada? Bom, aqui em cores de manga, galera, a gente vai colocar o oitavo, tá, rapaziada? Então, é esse daqui, tá, galera? Então, bem show também, né? As mangas são pretas, né? A camiseta é um pouco mais cinza, assim, mas bem legal. Vamos pro colete, galera. A gente vai deixar o primeiro estilo mesmo, não vamos mexer. Capacete, rapaziada. A gente vai colocar o sexto estilo, tá, galera? Então, aqui o chapéuzinho, bem bacana, né? E agora, vamos pra cor da calça, rapaziada. Vamos colocar o oitavo estilo, tá, galera? Então, esse daqui, rapaziada, a calça preta, né? Então, acho que fica bem bacana também pra esse estilo dela sombrio. E temos aqui a pintura facial, rapaziada. A gente vai deixar no segundo estilo, tá, galera? Acho que fica bem realçada, fica bem louco, né, galera? Então, guys, cachecol vocês não vão mexer, tá? Vamos deixar exatamente dessa forma. Então, esse é o estilo sombrio aí da skinzinha maia que eu fiz, tá, galera? Espero que vocês também curtam bastante. Se vocês quiserem copiar da mesma forma, não tem problema nenhum. Ok, guys? Tamo junto aí, galera. Até os próximos vídeos e até as próximas lives aqui do canal PR Games. E é nóis, galera. Valeu, um grande abraço, turma. Tamo junto.